olá preciosas do canal a jana vai gravar aqui hoje na lm hotel a sua casa em são paulo o endereço aqui da lm fica na rua doutor melas 250 no pari agora a gente vai ver aqui tudo tá servindo café vocês vão ter uma base do que é isso até a lm vamos conferir lá dentro olá preciosas do canal então hoje a dica que a jana vai passar para vocês é sobre o hotel que vocês estavam procurando aqui na região do pari esse aqui é o que a jana conhece que fica próximo aqui de todo o comércio do pari olha só muitas novidades pra vocês aí nós vamos entrar também pra ver o café da manhã aqui é um local que eu conheço porque a jana mora aqui próximo meninas olha só muito bacana confiável o local aqui é ótimo fica próximo da do rei de esfirra fica próximo da galeria pajé fica próximo olha só como é bacana meninas tem o primeiro andado de 19 olha o café da manhã de seis às nove olha o estabelecimento todo bacana pra vocês vocês que tem as cores que vivem vem fazer compras e vem atrás de nova cidade não tem onde ficar aqui e lm hotel a jana está gravando uma regia aqui é o café da manhã o hotel é lindo meninas eu indico pra vocês aqui ó lm hotel Doutor Melas R$ 250, meninas Vocês vêm conferir LM Hotel, sua casa em São Paulo Aqui é ótimo Olha só Muito bacana, menina, esse hotel E depois a gente vai conferir Alguns quartos lá A gente vai vir gravar também pra vocês Eu vou estar com Olha, vai ter Aqui também tem Motorista executivo Bacana também Pra quem quiser o Uber Bacana Tem bastante Indicação aqui Vocês vão ver também Que a Jana vai gravar Depois o O quarto e tudo Enorme Esse é o Com ventilador, né? Com ar Com ar-condicionado Então esse aqui Deixa eu falar pra vocês, menina Olha Com ar-condicionado é R$ 190, né? Isso A diária, né? A diária Nas sextas Para sábado Nós concedemos 20% de desconto De sábado para domingo Nós concedemos 30% de desconto Nas diárias de domingo Para segunda 10% O estacionamento é cobrado A parte Carro de passeio 35% SUV ou picaco Hum, legal Para óbvio Já nosso cliente Já hospedou Menos de 1% Agora olha o quarto, meninas Dá pra ficar bastante gente, né? Se vocês vêm com uma equipe de 5, 6 pessoas Que dá pra, né? Você vem ficar, colocar até rede Tem banheiro também Muito top Ótimo Ótimo Uau, uau, uau Cadê? Liga aqui, amor O rapaz vai ligar pra mim Que eu não sei nem onde é que tá Isso Olha só a dificuldade Era aqui, meninas Ó, banheiro bacana Eu gostei, né? Porque Muito prático, menina Com TV Ar-condicionado Tudo bem bacana Limpinho Organizado Cheirinho aqui de novo Que eu tenho até problema com isso Cheirinho de novo Maravilhoso Amo Então, preciosas Esse aqui É com ventilador Também tem bastante cama Ótimo Ótimo também Ventilação boa Natural Fregobar Banheiro também Muito bacana Ótimo banheiro Gostei, meninas L-M 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 Hotel Abaleu Avento Obrigado.